Castelo forte é o nosso Deus Ótimo, então meus irmãos, nós vamos retomar nosso estudo a partir da Confissão de Fé que nós temos trabalhado aqui a respeito das Sagradas Escrituras Então, Deus nos tem dado o privilégio de podermos aprender um pouco mais, meus irmãos a partir dos nossos símbolos de fé Não custa lembrar aos irmãos um ponto importante que nós já temos falado que é o seguinte Nós cremos e afirmamos que as Escrituras Sagradas são a Palavra de Deus a nossa única regra de fé e de prática Então, toda a nossa doutrina nós extraímos das Escrituras Sagradas Os nossos símbolos de fé são instrumentos didáticos ou seja, são documentos históricos produzidos pelos nossos irmãos em tempos da história para, de maneira mais facilitada nos ajudar a entender a doutrina da Palavra do Senhor Então, eu insisto nisso para que nós não tenhamos aquela impressão de que ao estudarmos as nossas confissões e os nossos credos nós estejamos, de alguma maneira, dando a eles um status igual ou superior às Escrituras Não é isso que nós fazemos Muito pelo contrário Nós submetemos os nossos símbolos de fé os nossos credos, confissões à Palavra de Deus Se em algum momento houver alguma declaração de algum símbolo de fé de algum credo que não possa ser provado sustentado pelas Escrituras Nós rejeitaremos este credo e esta confissão Ok? Por que a Igreja Precisa do Brasil adota os símbolos de Westminster como sendo símbolos fiéis às Escrituras? Exatamente pelo fato de que eles foram criados foram produzidos a partir dessa necessidade de nossos irmãos ingleses de afirmarem a sua fé em comparação ou em oposição, podemos até dizer ao grupo majoritário da época que era o anglicanismo O anglicanismo inglês ele era bastante influenciado por outras teologias e então os nossos irmãos daquela época os irmãos chamados puritanos eles forçaram o parlamento inglês para que pudesse convocar uma assembleia de maneira que nessa assembleia eles pudessem declarar a verdadeira fé conforme as Escrituras e eles fizeram isto nos anos de 1643 até 47 em que estes documentos foram produzidos e de lá para cá as igrejas reformadas do Ocidente especialmente Estados Unidos e por consequência nós aqui da América do Sul as igrejas reformadas passaram a adotar os símbolos de Westminster como sendo o padrão didático de exposição das Escrituras os nossos irmãos reformados do lado oriental que pega então Holanda Alemanha e aqueles países da Europa do lado de lá eles adotam um outro sistema também reformado que foram utilizados utilizados até mesmo anteriormente os símbolos de Westminster que são as chamadas formas de unidade então neles estão por exemplo o Catecismo de Heidelberg a Confissão Belga que também são documentos reformados que nós inclusive também utilizamos como ferramenta ferramenta de acréscimo ou talvez de esclarecimento a algum ponto da nossa doutrina mas a Igreja Prestando do Brasil oficialmente ela adota os símbolos de fé de Westminster ou seja o breve Catecismo o Catecismo Maior a Confissão de Fé e o Diretório de Culto que são esses quatro tem um outro documento mas esses quatro são os documentos que nós reconhecemos como sendo aqueles que fundamentam a teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil então em qualquer Igreja Presbiteriana do Brasil da IPB da nossa denominação deve-se adotar como símbolo e padrão de fé de culto esses símbolos aqui se alguma IPB não faz isso e distorce esses símbolos ela está naturalmente sendo infiel à própria denominação não é? porque a própria denominação afirma isso no seu capítulo primeiro do seu manual presbiteriano da sua constituição afirma isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma reunião de igrejas federadas que tem as escrituras sagradas como única regra de fé e prática e os símbolos de fé como padrão doutrinário então por isso nós estudamos esses documentos tá bom meus irmãos? e eu faço questão de vez ou outra mencionar isto para que os irmãos não pensem que nós estamos aqui fazendo algum tipo de comparação entre os símbolos de fé e as escrituras não é isso que nós estamos fazendo nós apenas usamos os símbolos de fé repito como uma forma didática mais sistematizada mais didática mais clara de nós compreendermos as doutrinas das escrituras e assim também aprendermos de maneira sequenciada aquilo que a palavra de Deus apresenta de maneira mais dispersa ao longo da revelação bom dito isso então nós vamos retomar então o estudo que nós estamos fazendo na escola unical nós estamos trabalhando a confissão de fé e no culto no estudo bíblico de quinta-feira nós estamos trabalhando o catecismo maior às vezes esses assuntos eles se combinam porque às vezes eles coincidem então por exemplo nós falamos das escrituras sagradas na quinta-feira e estamos retomando aqui na escola unical lá na quinta-feira nós já estamos falando a respeito do ser de Deus em algum momento aqui também depois que nós vencermos este capítulo 1 nós entraremos no capítulo que trata do ser de Deus então eu estou tentando evitar que os assuntos fiquem repetitivos porque como eles às vezes coincidem eu estou tentando evitar isso trazendo elementos diferentes então às vezes eu abordo um aspecto na quinta-feira outra hora eu abordo um aspecto diferente aqui e estou tentando assim fazer esta separação para não ficar tão repetitivo embora a repetição não seja tão ruim assim nós aprendemos que o aprendizado ele vem também pela repetição quanto mais nós repetimos nós fixamos também na nossa mente então a repetição não é por si só ruim mas para não ficar cansativo maçante então eu tenho tentado fazer de maneira a abordar aspectos diferentes nesses dois dias aí da semana tá bom meus irmãos bom nós então já tratamos aqui dos aspectos relacionados a dos aspectos relacionados se Henrique puder usar o sem fio talvez seja melhor aqui para mim se você puder ajudar ali por favor que aí eu posso ficar mais livre eu vou só avançar aqui meus irmãos eu estou fazendo os slides eu disse para vocês que eu estou fazendo os slides progressivamente a maneira que eu vou acrescentando então eu passo para os irmãos ali da da mídia eu passo para os irmãos passo para os irmãos da mídia os assuntos novos que nós vamos tratando tá saindo o som aí tá ok acho que está baixinho viu Gui ok isso obrigado então só para lembrar os irmãos eu não vou fixar muito aqui mas só para lembrar o que nós já vimos né especialmente quem está nos visitando para que possa ter uma noção do assunto né então nós começamos falando exatamente acerca da revelação esse é o primeiro parágrafo da construção de fé e nesse primeiro parágrafo todo esse texto aí ele é resumido da seguinte maneira existem duas revelações duas formas de Deus se revelar ao homem a forma natural e a forma especial nós vimos que a forma natural é quando Deus resolveu criar todas as coisas no espaço de seis dias então isto aparece de maneira muito clara em Gênesis capítulo 1 no princípio criou Deus se não houvesse Gênesis 1 1 não haveria nenhuma possibilidade de nós termos conhecimento de Deus nós só conhecemos Deus porque ele resolveu se revelar a nós então esse é o ponto da chamada revelação natural Deus faz isto pela criação que está lá em Gênesis 1 e pela providência que é o ato de Deus continuar governando todas as coisas conforme a palavra do seu poder Hebreus capítulo 1 versículo 3 Cristo sustenta nas suas mãos e governa todas as coisas pela palavra do seu poder o outro modo de revelação é a chamada revelação especial e ela é especial porque ela é dada para aqueles que são especialmente chamados por Deus então Deus ele revela de maneira natural a todas as pessoas a toda criação a toda criatura todo homem todo ser humano ele recebe a capacidade por meio da revelação natural e pela providência de saber que há um Deus ok mas para que ele seja salvo ou seja para que ele saiba que esse Deus é Jesus Cristo e que esse Cristo veio para salvá-lo é necessário a revelação especial então recebem a revelação especial aqueles que são capacitados para crer nessa revelação especial por quê? porque essa revelação especial ela está exposta fundamentada nas escrituras sagradas e só poderá entender as escrituras sagradas para a salvação aqueles que recebem o dom de crer a fé para crer Efésios capítulo 2 nós estávamos mortos nos nossos pecados e ele nos deu vida essa vida foi o quê? foi a geração de um novo pensamento de uma nova disposição do coração para crer que Jesus Cristo é Deus crendo que Jesus Cristo é Deus e Senhor e Salvador então esta pessoa ela passa a ver as escrituras de uma maneira diferente então alguém pode estudar as escrituras do ponto de vista acadêmico do ponto de vista literário do ponto de vista histórico sem ser salvo pode e aliás muitas pessoas fazem isso há pessoas que fazem cursos ligados às religiões por exemplo ciências da religião e outros cursos que estudam a Bíblia há inclusive textos que são textos muito profundos muito bons que são da literatura bíblica sem ser de pessoas crentes convertidas as pessoas permanecem algumas até se declaram mesmo sem qualquer tipo de apego a religião ou a Deus mas elas são estudiosas da Bíblia estudiosas do ponto de vista literário do ponto de vista histórico então é possível alguém ler a Bíblia e não entender a Bíblia como palavra de Deus ok aqueles que vão ser capacitados para entender a Bíblia como palavra de Deus porque são duas coisas diferentes palavra de Deus é exatamente o aspecto especial da revelação estes são os chamados eleitos de Deus ok meus irmãos então esta é a revelação especial pela qual como eu disse ali as escrituras são regra que Deus nos deu para que saibamos a maneira que devemos glorificá-lo e gozá-lo durante nossa existência a Bíblia é dessa forma a manifestação clara e única da vontade de Deus referente a todos os homens especialmente a salvação dos reitos por meio de Cristo então foi isso que nós vimos inicialmente vimos que então não é possível a revelação natural salvar o homem porque para que o homem seja salvo é necessário que ele creia em Cristo e para crer em Cristo é preciso que ele seja especialmente chamado ou seja a revelação especial deve entrar no seu coração então é muito possível uma pessoa olhar para a criação perceber a existência de um ser superior perceber a existência de um Deus criador até declarar isso para as pessoas mas ela não é um eleito ela não é uma pessoa salva ela não percebe a relação desta criação com Cristo Jesus com Deus salvador por exemplo as pessoas que são naturalistas elas às vezes algumas delas admitem a existência de um ser superior que criou todas as coisas mas isto para elas só serve como afirmação de que há um Deus não serve para salvá-las então o fato de alguém declarar que há um Deus criador que há uma criação que é sustentada por Deus isso não salva por isso que o texto ali de Tiago diz que essa fé até os demônios tem Tiago 2,19 até os demônios os demônios sabem que Deus existe o diabo sabe melhor do que qualquer um de nós que Deus existe ok mas a fé que esse diabo que os demônios tem não é uma fé suficiente obviamente para salvá-los porque é uma fé apenas uma fé apenas de percepção uma fé apenas de conhecimento de cognição mas não é uma fé subjetiva no coração implantada pela graça de Deus pela transformação espiritual por isso que você passa pelas ruas e no caso do povo brasileiro por exemplo acredito eu que mais de 90% das pessoas vão dizer não eu acredito em Deus Deus existe poucas vão negar dizendo eu não acredito em Deus mas a grande maioria vai dizer que acredita em Deus mas esta fé não é suficiente para salvar esta é a fé natural esta fé que não salva as pessoas são religiosas mas elas não são cristãs então a religiosidade é um aspecto universal qualquer cultura que você for existirá religiosidade que é essa tentativa de um homem se conectar a Deus mas isso não é suficiente para salvar então ontem mesmo eu estava ouvindo pela rádio na rádio Tatiaia falando do evento que teve de oração lá no Mineirão um evento coletivo tinham vários cantores do mundo gospel e aí perguntaram para o Fernandinho a repórter perguntou para o Fernandinho um evento esse evento de oração qual a importância desse evento de oração porque a gente sabe que a oração ela é universal mesmo que as pessoas professem uma fé diferente a oração ela tem um poder então assim aí você via a pergunta aquela aquela ideia de que a oração é uma conexão com qualquer coisa com qualquer força superior com qualquer transcendência com qualquer tipo de meditação e não é isso que nós queremos na oração então essa afirmação de que qualquer Deus qualquer força qualquer energia as vezes a pessoa está doente né eu já vi isso acontecer inclusive entre crentes a pessoa doeste e aí chega lá alguém que ora por eu estou orando por você e essa pessoa por exemplo é espírita né e aí a pessoa diz assim agradece dizendo que bom todas as orações são válidas né eu já vi alguém dizer isso então quer dizer é um entendimento equivocado né porque a única oração que é válida é aquela que é feita em nome de Jesus porque não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Cristo então não é uma energia uma força um desejo do coração é o vínculo certo entre o mediador único que é Jesus né então isso é muito importante nós reafirmarmos isso é um aspecto da exclusividade da nossa fé que faz toda a diferença né nós somos cristãos nós não somos religiosos no sentido universal do termo nós somos cristãos né então isso essa é a afirmação que nós devemos fazer uma afirmação categórica de uma exclusividade na pessoa de Cristo Cristo é o caminho é só ele não há essa ideia de que não o que importa é ter fé pastor eu creio muito eu tenho muita fé né estas expressões geralmente elas apontam para um aspecto universal que não é o aspecto que salva que resolve né o que resolve é Cristo então tomemos cuidado né com estas ideias de que o que importa é ter uma religião né o que importa é conectar-se com o universo conectar-se com o transcendente não o nosso Deus ele é objetivamente revelado em Cristo não há outro acesso a esta divindade fora de Cristo então a pessoa pode ser muito religiosa mas se ela não se a sua religião não estiver objetivamente fixada em Cristo ela está jogando seu tempo fora desperdiçando ela pode até ter alguma alguma sensação porque a gente sabe inclusive do ponto de vista clínico do ponto de vista médico neurológico né psiquiátrico psicológico eu acho também que há sensações religiosas que as pessoas têm a consciência religiosa ela pode ser observada por cientistas dessas áreas que eu mencionei aqui né se você pegar por exemplo já fizeram pesquisas relacionadas a isso você põe uma pessoa numa ressonância magnética por exemplo e as pessoas que são religiosas elas colorem de maneira específica uma parte do cérebro porque são pessoas mais sensíveis a esses aspectos da religião da estética etc mas isso não quer dizer nada em relação ao aspecto salvífico a pessoa pode ter uma predisposição de ser uma pessoa mais religiosa mais inclinada ao religioso mas não é isso que salva repito né até os demônios sabem que Deus existe e eles nesse sentido eles têm fé na existência de Deus né mas claro esta fé não é suficiente para salvá-los então eu insisto sempre nisso meus irmãos porque este é um ponto muito basilar da nossa fé é um ponto fundamental né por isso volta e meia eu estou insistindo nisso aqui vimos também então por consequência né que eu acabei de afirmar que só a revelação especial é suficiente para salvar a pessoa porque ela é em Cristo e só Cristo é quem morreu para salvar o seu povo dos pecados deles Mateus 1 21 só ele é o caminho né depois disso nós vimos aí na sequência do parágrafo o primeiro que a confissão ela mostra esses cinco aspectos ou cinco objetivos pelos quais Deus inspirou as escrituras revelar-se ao homem mostrar ao homem a sua vontade o que ele requer de nós propagar e preservar a verdade então espalhar a verdade ao mundo por meio da palavra escrita né preservar essa verdade contra os ataques das falsas doutrinas dos falsos mestres estabelecer de maneira segura e também confortável a igreja do senhor a igreja que é dele ele ensina como a igreja deve ser e de que modo ela deve se estabelecer no mundo né bem como também confortar-se diante das perseguições dos ataques etc e por último proteger a igreja contra os três inimigos que são inimigos declarados das escrituras né e da nossa comunhão com Deus que é a nossa própria carne o pecado remanescente que há nos crentes né a inclinação natural que nós temos de pecar contra o senhor transgredir sua lei contra satanás que é o nosso acusador é o que sugestiona a nossa desobediência que nos tenta a desobedecer a Deus e o mundo que é o mundo que jaz no maligno não o mundo criado por Deus não o mundo cultural necessariamente mas aquele mundo que é influenciado pelo pecado né porque a bíblia utiliza várias palavras pelo menos três ou quatro palavras diferentes para se definir para definir mundo existe um mundo que é o mundo criado a criação que é chamado de mundo esse mundo é a criação do senhor então não é desse mundo que está falando existe um mundo que é o mundo do pecado né o mundo que jaz no maligno então quer dizer que mundo é esse é a cultura que está mergulhada no pecado então é desse mundo que a bíblia está falando aí que se opõe a igreja então esses são os objetivos de Deus aqueles que são mostrados né nas escrituras da razão pela qual ele resolveu inspirar o texto sagrado vimos que não há outras formas de Deus se revelar então por isso nós que somos reformados nós não cremos nas chamadas novas revelações do espírito que a gente colocou ali como revelações extra bíblicas por quê? porque nós entendemos que tudo que o homem precisa saber a respeito de Deus e de si mesmo as escrituras já revelam a ele então não há necessidade de alguém se levantar e dizer assim diz o senhor não tudo aquilo que Deus quis dizer já está na bíblia por isso nós reformados não entendemos como palavra de Deus um oráculo especial dito por alguém ou por um anjo ou por qualquer outra criatura né Paulo lá em Gálatas ele repreende os cristãos da galáxia porque os cristãos da galáxia estavam se dirigindo para outra doutrina que não era a doutrina apostólica e Paulo disse olha ainda que um anjo desça do céu um anjo desça do céu e pregue outro evangelho seja considerado maldito por vocês né então Paulo mostra ali o seguinte que o cânon das escrituras se fechou então tudo que nós precisamos saber toda a regulação da igreja e da vida pessoal já está dito nas escrituras não precisa nós ouvirmos alguém dizer eu tenho uma palavra assim diz o senhor e aí declarar algo que está fora né das escrituras sagradas se alguém levantar e disser assim diz o senhor ele deve expor as escrituras eu posso dizer meus irmãos assim diz o senhor o senhor é o meu pastor e nada me faltará aí sim eu estou citando a palavra que é de Deus mas se eu disser irmãos assim diz o senhor tem entre nós aqui uma pessoa que está sofrendo que passou por isso que está com o sapato furado aí eu já tenho que ficar meio desconfiado porque aí já é uma coisa que não está nas escrituras é uma declaração que não é autorizada por Deus né então devemos fugir deste cenário de revelações extra bíblicas por uma simples razão porque nós cremos que tudo o que nós precisamos saber sobre Deus e sobre nós já está dito nas escrituras não há nada que nós devamos acrescentar tem um livrinho meus irmãos muito bom um livretinho assim de bolso fininho do reverendo Josafá Vasconcelos cujo título é nada se acrescentará e ele faz uma exposição exatamente nesse ponto né é um livretinho de bolso mesmo assim bem fininho da editora PES publicações evangélicas selecionadas é nada se acrescentará reverendo Josafá Vasconcelos eu vou ver se eu trago ele aqui reverendo Josafá é um grande amigo que eu tenho me influenciou muito na minha na minha na minha adolescência juventude momento que eu passei por uma uma crise assim eu eu vi a minha igreja uma igreja muito tradicional e via ao redor acontecer esta estes movimentos né de de renovação e aquilo me dava assim uma sensação estranha de olhar para um tradicionalismo meio morto de um tradicionalismo que não dava resultado e de olhar para um outro lado que era uma espécie de um de um de um de um de um que dava resultado e aí eu eu inclusive na época era era fazia parte da federação de mocidades e eu convidei o reverendo Josafá para dar uma fazer uma conferência né lá em montes claros e ele me ajudou muito ele me indicou dois três livros que mudaram minha vida assim doutrinariamente três livros a respeito dos puritanos do doutor marty lloyd jones que é os puritanos suas origens e sucessores do james pecker que é entre os gigantes de deus e do leland heiken que é é deixa eu lembrar o nome pois eu lembro do leland heiken três livros que influenciaram muito muito e a partir disso aí deus me ajudou e eu resolvi essa essa percepção reverendo Josafá é pastor em salvador é um irmão muito querido muito muito querido e muito fiel às escrituras ele tem uma história muito interessante porque ele participou daqueles movimentos de renovação no passado ele era pregador assim de multidões de fazer apelo e etc e ele mudou radicalmente a sua posição teológica e depois passou a confessar inclusive a se colocar como linha de frente né dessa posição reformado puritana então é um irmão muito querido ele já idoso mas eu vou tentar vou tentar trazê-lo acho que os irmãos vão gostar muito dele muito bem então nada se acrescentará é o livrinho acho que o Tiago pesquisou ali pesquisou Tiago não né achou o livrinho aí é que ele já bem tem que ver se a gente encontra nada se acrescentará é um fininho eu vou ver se eu encontro e mostro os irmãos muito bem então depois nós vimos como foram escritas as escrituras aqui meus irmãos então o que eu vou fazer no dia de hoje eu vou fazer um rápido panorama é nós até avançamos um pouco mais aqui falando da inspiração mas eu quero voltar um pouquinho aqui nesse aspecto da da formação do cano porque alguns irmãos chegaram a me perguntar em algum momento a respeito disso então eu queria só dar algumas informações aqui porque de fato há uma dúvida né em relação a isso em relação a por exemplo porque nós consideramos o a bíblia como sendo o cânon fechado das escrituras né nós temos por exemplo algumas dúvidas assim que são dúvidas muito muito sinceras vou citar só duas delas três por exemplo lá em Judas na carta de Judas Judas diz o seguinte que há uma vamos vamos deixa eu vamos abrir lá porque eu acho que os irmãos ficam mais mais fácil os irmãos perceberem aqui o que eu quero dizer no bilhete que Judas escreveu né que ele ia escrever uma carta mas a situação estava tão ruim em termos de falsa doutrina que ele resolveu escrever um bilhetinho rápido mas bastante significativo é versículo 14 olha o que diz aí quanto a estes aqui ele está falando dos falsos mestres né foi que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão dizendo eis que veio o senhor entre suas santas miríades para exercer juízo e tal aí ele vai até o final do do versículo 15 essa citação é uma citação atribuída a Enoque e nós não temos esta referência necessariamente clara nas escrituras então alguns sugerem que há um texto há uma profecia de Enoque um texto de Enoque um texto que foi escrito por Enoque que é citado aqui por Judas então a pergunta é a seguinte e se em algum momento esse texto de Enoque fosse encontrado em alguma destas cavernas por aí um arqueólogo está lá fazendo lá suas pesquisas e encontra como nós vamos fazer nós vamos inseri-lo no corpo acrescentar um texto a Bíblia então essa é uma pergunta importante há uma outra uma outra menção também que pode despertar dúvidas em nós que é deixa eu ver aqui sim Colossenses capítulo 4 abram por favor para os irmãos perceberem aqui também um outro aspecto uma outra dúvida que pode existir Colossenses 4 veja o versículo 16 lá no finalzinho Paulo já está dando ali suas saudações finais Colossenses 4 16 diz assim olha uma vez lida esta epístola perante vós quer dizer qual epístola epístola de Colossenses providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de laodiceia lida lida igualmente perante vós tem uma carta que Paulo escreveu para a igreja de laodiceia cadê essa carta e se ela foi encontrada na casa de alguém aí como é que vai fazer nós vamos inseri-la no cano então veja que as escrituras elas trazem essas dúvidas e são dúvidas sinceras honestas não é nenhum problema nós perguntarmos pastor Gustavo falou algo muito interessante aqui semana passada ele falou assim olha eu gosto de conversar com a bíblia perguntar por que e é assim mesmo a gente aprende questionando com respeito obviamente com submissão ao espírito santo com humildade mas a gente tem que questionar mas como assim pastor e se essa carta aparecer como é que nós vamos fazer nós vamos considerá-la então é uma dúvida que muitos irmãos tem então por isso que o parágrafo ali os dois parágrafos 2 e 3 lá da confissão de fé dizem o seguinte sob o nome de escritura sagrada ou palavra de Deus escrita incluem-se agora agora né por que agora porque antes não era antes do antes do novo testamento só havia o antigo testamento e o antigo testamento ele era dividido né nós tínhamos ali partes do antigo testamento a partir de algumas inclusive algumas divisões que eram divisões diferentes a mais comum divisão era a chamada dos maçoretas quem eram os maçoretas os maçoretas eram judeus estudiosos que eles tinham a tarefa né de guardar a tradição judaica a tradição escrita né principalmente os maçoretas inclusive eles foram muito importantes porque no hebraico acho que eu disse isso aqui aos irmãos um dia o hebraico ele não tem vogal o hebraico é uma língua consonantal só tem consoantes então nós temos muita dificuldade de ler e de pronunciar o hebraico por isso que você não encontra assim com muita facilidade pessoas estudiosas do hebraico os maçoretas o que que eles fizeram para ajudar na oralização para ajudar na pronúncia da palavra eles criaram vogais sinais vocálicos então por isso que a escrita hebraica depois eu posso trazer para os irmãos aqui só por curiosidade um trechinho em hebraico para os irmãos verem você tem a letra que é um desenho e nessa letra você tem pontinhos você tem alguns pontinhos você tem alguns tracinhos um pontinho no meio dois pontinhos embaixo você tem esses sinais esses sinais são chamados sinais maçoreticos porque este grupo dos maçoretas eles criaram esses sinais vocálicos para facilitar a pronúncia a oralidade do texto hebraico então eles fizeram isso e guardaram essa essa tradução ao longo de muitos anos alguns dizem que esse sistema de vocalização ele foi desenvolvido entre os anos 500 e 950 e 500 antes de cristo então isso quer dizer quase mil anos antes de cristo esse texto ele já tinha recebido essas marcas esses sinais que ajudavam exatamente nas traduções então o que que acontecia os judeus eles eram muito criteriosos em relação a guarda dos textos sagrados em relação a preservar então os maçoretas eles estabeleceram o seguinte primeiro tinha a Torá que é o que nós conhecemos como Pentateu que são os cinco primeiros livros da bíblia Penta que é cinco Teuco que vem de lei então é Gênesis depois nós temos os profetas que eles chamavam de Nefiim que são os profetas anteriores e aí eles incluíam como profetas anteriores Josué Juízes primeiro e segundo Samuel primeiro e segundo reis eram incluídos entre os profetas anteriores depois os profetas posteriores aí tem Isaías Jeremias Ezequiel e os profetas menores como nós conhecemos Abadias Abacuque etc e terceiro lugar então tinha o Pentateuco profetas e os chamados escritos os escritos que eram Ketuvim em hebraico incluem a poesia e a sabedoria hebraicas então entram Salmos Provérbios e Jó e entram os chamados Midilot ou Rolos que são aqueles que eram lidos em anos litúrgicos na Páscoa então por exemplo entra Cantares que era lido na Páscoa Rute que era geralmente lido na festa de Pentecostes Lamentações que era lido no quarto mês no quinto mês Eclesiastes que era lido na festa dos Tabernáculos e Esté que era lido na festa do Purim então são os escritos do Midiloc e finalmente os escritos históricos Daniel Esdras Nemias Primeiro e Segundo Crônicas então é o Antigo Testamento que os hebreus então os maçoretas eles classificavam em três 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 áreas três classificações então Pentateuco Profetas e Escritos por isso que lá em Lucas quando Jesus fala a respeito do que dele era dito então ele menciona exatamente isso ele fala assim nos profetas e nos salmos ou nos escritos e nos profetas então ele sempre menciona as escrituras hebraicas então essa divisão era a divisão mais comum e o que aconteceu esses livros eles eram cuidadosamente preservados exatamente para que eles não sofressem nenhum tipo de adulteração e aí o que nós temos disso nós temos algumas traduções que foram depois utilizadas e que foram inclusive disputadas quando alguns desses textos eles foram sendo incluídos no Antigo Testamento alguns escritores incluíram outros textos que não fazia parte deste cânon judaico então por exemplo o cânon católico ele acrescenta adições a Daniel e a Esté e acrescenta os livros de Baruque Carta de Jeremias Primeiro e Segundo Macabeus Judite Tobias Eclesiástico e Sabedoria Terceiro e Quarto Esdras e ainda a oração de Manassés então esses livros foram acrescentados às escrituras especialmente a partir da Vulgata Latina que já é uma espécie de leitura católica da tradição judaico-cristã e aí por que que nós não adotamos então estes livros que são acrescentados porque estes livros principalmente eles não fazem parte do cânon primário dos judeus nós respeitamos aqueles textos sagrados que foram mantidos pelos judeus preservados pelos maçoretas e pela tradição judaica como sendo os livros estudados e trazidos por deus esse é um primeiro critério o segundo critério que nós adotamos é o critério histórico porque ao ler estes livros do cânon católico da Vulgata Latina nós percebemos que alguns desses textos eles contradizem aspectos históricos que são aspectos históricos do próprio cânon judaico então as questões relacionadas a datas a menção a nomes e etc um outro aspecto que é questionado é o próprio aspecto teológico porque em alguns desses livros os próprios escritores admitem nos próprios textos que o que eles fazem é uma leitura pessoal uma leitura específica então lá em Macabeus por exemplo depois se os irmãos tiverem curiosidade e quiserem ler o prefácio a introdução do texto de Macabeus o próprio escritor diz isso ele fala olha eu fiz uma pesquisa e tal sobre a história dos Macabeus e eu espero que essa pesquisa seja produtiva se tiver algum erro vocês me perdoem porque minha intenção foi acertar então assim claramente o texto é um texto humano é um texto histórico que pode ser lido pode ser estudado inclusive é até bom que se estude porque é um período interessante da história dos judeus que é o período de transição entre o antigo testamento e o novo testamento a revolta dos macabeus ajuda muito a gente entender o início do evangelho ajuda muito do ponto de vista histórico mas claramente ele não é um livro inspirado pelo Espírito Santo porque é um livro que ele próprio admite conter erros é um livro histórico como qualquer outro livro como um historiador que diz olha eu fiz uma pesquisa aqui mas essa pesquisa ela pode conter alguns erros porque é normal nós estamos aqui fazendo apenas uma abordagem então é comum nos livros acrescentados na vulgata esse tipo de percepção de uma falha humana o que a gente não vê nos textos canônicos então você não vê em nenhuma das cartas de Paulo você não vê em nenhum dos evangelhos alguns dos escritores dizerem assim olha isso aqui eu acho que confere depois porque eu não sei se está certo pelo contrário o próprio Lucas quando ele diz lá que escreveu a teófila ele fala assim eu fiz uma pesquisa acurada detalhada minuciosa quer dizer ele não ele não diz assim olha pode ter um erro nessa pesquisa não a forma como ele registra é uma forma de certeza não uma forma de dúvida né então agora meus irmãos é claro que o mesmo os livros os nossos livros chamados canônicos é claro que eles também sofreram vários tipos de dúvidas Lutero por exemplo tinha dúvidas em relação ao texto de Tiago ele achava que o texto de Tiago não poderia ser incluído entre os canônicos porque na opinião dele o texto contradizia o ensino de Paulo da salvação que não é por obras né porque Tiago menciona lá o fato de que a fé sem obras é morta então Lutero achava estranha essa afirmação de Tiago comparando com Paulo então ele teve dificuldade de aceitar um outro livro que teve bastante dificuldade de ser aceito é o texto de Hebreus porque por não se perceber a autoria de Hebreus alguns atribuíam a Paulo outros atribuíam a Apolo pela escrita mais refinada mas alguns tiveram problemas com relação a carta aos Hebreus também o Apocalipse foi um texto disputado segunda carta de Pedro e Judas porque elas são muito parecidas se os irmãos lerem Judas e lerem a segunda carta de Pedro principalmente o capítulo 2 ali vocês vão ver que parece muito e alguns dizem que na verdade é a mesma coisa não são cartas distintas é uma mesma carta e que foi ali em algum momento vamos dizer assim relida ou reescrita por alguém como uma cópia então alguns tiveram dificuldades de aceitar essa separação entre estas cartas o Apocalipse pelo pelo o aspecto mais controvertido do Apocalipse que é exatamente a questão da escatologia a simbologia alguns achavam que essa simbologia toda não combinava com os aspectos objetivos do cristianismo então isso trouxe problema também para alguns estudiosos em relação a formação do cano então eu estou falando isso pelo seguinte porque a pergunta que fica para nós é como saber então que a Bíblia ela é pode ser entendida por nós como sendo palavra de Deus quando as pessoas disserem para nós assim ah mas papel aceita qualquer coisa não é porque que vocês creem na Bíblia não é isso então geralmente a gente fica com uma certa dificuldade de aceitar esta de defender esta crítica que fazem a nós mas porque que nós então entendemos esses livros como sendo os livros canônicos por alguns critérios o primeiro critério é o critério da apostolicidade o que que é isso para a formação do novo testamento o antigo testamento é mais fácil porque ele vem de uma tradição judaica que já está estabelecida então o questionamento em torno do antigo testamento é menor tem algumas 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 questões que ainda são levantadas por exemplo os teólogos liberais eles é dizem que o texto de Isaías por exemplo foi escrito na verdade por três pessoas essa essa teoria é chamada de trito Isaías eles entendem que não foi o profeta Isaías que há que há uma coletânea ali de escritos e que por isso Isaías deveria ser questionado do ponto de vista da sua autoria e da sua autoridade os liberais fazem isto eles questionam também por exemplo os textos relacionados ao final dos textos de Moisés especialmente o final porque o registro da morte de Moisés quanto a isso é mais tranquilo porque fica fácil da gente perceber de que quem finaliza deuteronômio é Josué não é Moisés Moisés morre um morto não vai escrever naturalmente mas a morte de Moisés ela é narrada a oração de Moisés a morte então a tradição reformada entende que os capítulos finais de deuteronômio foram escritos por Josué isso não tem nenhum problema Josué completou a obra embora ele não mencione isso mas fica claro no texto em razão de que Moisés havia morrido então a descrição da morte caberia ao sucessor de Moisés claro né então Josué que foi o sucessor escolhido por Deus para dar sequência ao trabalho foi também quem registrou a morte de Moisés então os liberais eles questionam alguns aspectos do Antigo Testamento mas por ter uma tradição fixa na tradição judaica é menos questionável do que o Novo Testamento o Novo Testamento é mais questionado então por isso que eu citei aqui Tiago Hebreus Apocalipse Segunda Pedro Judas são cartas questionadas além destas que eu mencionei aqui por exemplo a carta a Laodiceia que nós não não temos mas que é mencionada por Paulo né aqui em Colossenses essa profecia de Enoque que nós também não sabemos onde ela existiu como ela existiu e ela é registrada em Judas então há essas questões textuais que podem trazer alguma dúvida pois não irmão Ronaldo foi bom você pedir a palavra para eu contar tomar uma água aqui pois é bem lembrado então a terceira e quarta né Coríntios que também não está aí então onde é que estão esses documentos e se eles foram encontrados né então aí como é que a gente responde isso aí a gente responde isso aí meus irmãos a partir daqueles critérios que eu disse né e como o primeiro critério que a gente pode estabelecer aqui é o critério da apostolicidade como eu estava dizendo o que é o critério da apostolicidade bom nós lemos lá com muita clareza em atos dos apóstolos que a igreja deveria ser estabelecida na doutrina dos apóstolos isto é muito claro para nós para a igreja cristã primitiva a igreja cristã primitiva sabia que e veja meus irmãos naquela época era muito mais era muito pior do que hoje porque naquela época não havia escrito né a não ser o antigo testamento então o que havia era a proliferação de vários pregações especialmente a respeito de Jesus por isso que o tema teológico mais debatido no início do século no início da depois de Cristo da chamada era cristã pelos modernos é a ideia é a cristologia é a respeito de quem é Cristo o que Cristo fez então você pega ali primeiro, segundo, terceiro séculos você tem uma discussão tremenda a respeito de Cristo porque não tinha escrito né assim as cartas elas a velocidade com que as cartas eram transmitidas nem se compara ao que nós temos hoje né hoje a tecnologia Paulo ia mandava pra gente um zap né seria fácil demais né ô Paulo nós estamos com problema na igreja aqui do Vale como é que a gente faz ah não faz assim manda no áudio né põe até o irmãos vamos ouvir Paulo aqui sim irmão José exatamente isso aí é isso mesmo as coisas encobertas pertencem ao Senhor né as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos então por isso que a gente tem que mas isso é porque o Senhor tem a fé genuína no coração né então Deus quando dá a fé genuína ele cala todo tipo de dúvida né que nós possamos ter é agora as pessoas que não tem essa fé genuína ou ou em algum momento elas elas querem saber a respeito de coisas que são mais profundas elas vão pesquisando né então isso é importante exatamente para que a gente saiba como responder a essas pessoas né esse treinamento de como responder as pessoas então é isso meus irmãos a apostolicidade os apóstolos disseram olha sigam o caminho dos apóstolos então qual era o critério para escolher a carta o texto era o critério apostólico foi um apóstolo que escreveu foi então está ótimo é um apóstolo reconhecido nomeado por Jesus Cristo é tranquilo foi alguém instruído por um apóstolo ou seja alguém da escola apostólica foi por exemplo hebreus hebreus nós não temos certeza de quem escreveu por isso que houve dúvidas alguns questionavam a autoria e a canonicidade de hebreus mas ao perceber aí vem o segundo critério o conteúdo da unidade a unidade bíblica o que é a unidade bíblica é os textos bíblicos eles não se contradizem existe uma unidade de propósito de pensamento por isso que a gente consegue fazer meus irmãos uma coisa muito bonita que eu particularmente gosto muito que é o que os os intérpretes das escrituras chamam de analogia das escrituras que é uma da uma das formas de nós interpretarmos corretamente os textos bíblicos o que é isso quando você tem um texto difícil e há textos difíceis na bíblia quando você tem um texto difícil você compara esse texto difícil com outros textos da bíblia que são mais fáceis que estão em contextos mais fáceis que estão mais claramente mostrados aí você fala ah então então é isso deve ser isso deve ser isso que o texto está falando hebreus tem alguns trechos bastante difíceis porque hebreus além de uma escrita bastante formal o grego de hebreus é um grego diferente do outro grego por isso alguns embora digam que paulo tenha sido o autor de hebreus mas eles dizem que a escrita o estilo do grego de hebreus é diferente do estilo das cartas de paulo então alguns dizem que provavelmente tenha sido apolo porque apolo era mais formal na sua maneira de escrever essa diferença de escrita ela também se revela na diferença de temas porque hebreus ele claramente são duas colunas são dois lados um lado em que ele mostra o antigo testamento e outro lado em que ele mostra o novo testamento a antiga aliança e a nova aliança aí ele compara a antiga aliança com a nova aliança e a conclusão é de que a nova aliança é superior à antiga então o hebreu se resume a isto então ele fala lá antigamente o sacerdote ele oferecia o sacrifício tantas vezes no ano na nova aliança esse sacrifício foi oferecido uma vez só antigamente o sacerdote oferecia o sacrifício pelo povo e por ele na nova aliança o sacerdote só oferece pelo povo não precisa oferecer por ele porque ele não tem pecado na antiga aliança o sacerdote entrava num santuário construído por mãos de homens na nova aliança o sacerdote entrou num santuário construído pelo próprio Deus então ele vai mostrando as diferenças para dizer que o santuário que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior ao sacerdócio do antigo testamento então alguns questionavam dizendo mas será que é isso mesmo e aí essa essa a resposta a isto foi buscada como a partir da unidade então textos de hebreus foram comparados com outros textos dos apóstolos de Paulo dos evangelhos e atestado como texto com uma harmonia escriturística então os textos bíblicos eles não se contradizem quando a gente afirma isso se os irmãos forem fazer uma pesquisa no google coloca lá assim contradições da bíblia aí esse pessoal que fica sem o que fazer fica tentando achar tipo assim ah Mateus fala que Deus que Jesus curou um cego Marcos fala que foi dois aí a bíblia está errada né quer dizer eles ficam pegando essas coisinhas para mostrar que isso seria uma contradição mas isso não é contradição isso aí é apenas no caso dos evangelhos o que o pastor Gustavo falou semana passada aqui evangelhos sinóticos o que são sinóticos uma mesma ótica né se é de de estar junto de ser igual ótica uma mesma ótica só que se nós pegarmos três pessoas aqui né Mateus Marcos e Lucas e a gente colocar Lucas lá no final lá onde o irmão Jessi está colocar Mateus aqui onde eu estou e colocar Marcos ali onde o irmão Tiago está a perspectiva de nós três vai ser diferente nós vamos falar do mesmo fato mas a maneira de olhar vai ser diferente o irmão Jessi vai ver o irmão Zé Sabina a irmã Elisete o irmão Tião a irmã Arminda ali vai ver de costas então ele vai descrever ali né os aspectos que ele está vendo o irmão Tiago vai ver de lado eu vou ver de frente somando as três perspectivas nós vamos ter a perspectiva correta por isso que a melhor maneira de nós lermos os evangelhos é comparando os evangelhos porque eles são sinóticos então se eu prego num texto em Marcos eu vou perguntar assim o que que Mateus e Lucas falaram sobre isso porque aí eu vou ter o conjunto da obra eu vou dizer assim olha aqui Marcos está falando isso mas Lucas acrescentou tal forma Mateus disse isso né alguns dizem que o texto de Mateus por exemplo é provindo de Marcos Marcos teria sido o primeiro evangelista só que Marcos tem uma ênfase por isso que o evangelho de Marcos é curtinho porque Marcos ele dá ênfase a obra de Jesus objetivamente Mateus não Mateus descreve na perspectiva do reino lembra o que o professor Gustavo falou os cinco sermões de Mateus com a perspectiva do reino o que que é o reino quem são os cidadãos do reino o que que eles devem fazer não é isso Marcos é uma perspectiva objetiva curtinho Lucas por ser médico já tem uma perspectiva mais ampliada inclusive médica por exemplo Marcos e Mateus não falam da febre alta que a menina tinha Lucas fala Lucas era médico então ele sabia diferenciar o que que era uma febre alta que era uma febre maculosa uma dengue né Mateus e Marcos não então veja é a perspectiva de quem escreve correto é a perspectiva então se eu falo do texto aqui de uma maneira com a minha visão obviamente eu vou colocar o meu aspecto por exemplo se eu for pregar sobre os soldados lá de Paulo fala né que a nossa vida cristã é como a vida de soldados né que devem combater se o irmão Tiago for pregar nesse texto provavelmente ele vai dar exemplos que eu não tenho porque ele é ele sabe o que é uma vida militar ele sabe mais do que eu eu posso estudar claro pesquisar mas ele vai falar com uma propriedade de vivência certo então é diferente porque são perspectivas nós vamos falar a mesma coisa a mesma verdade mas sobre perspectivas diferentes então apostolicidade os apóstolos atestavam o cano unidade a bíblia precisa ter uma unidade de propósito ela não se contradiz e um terceiro aspecto irmãos muito importante é o reconhecimento da comunidade cristã este é um aspecto social vamos dizer assim que é muito importante por que? no antigo testamento os judeus eram responsáveis por guardar as escrituras como nós vimos aqui os maçoretas no novo testamento quem era responsável por guardar o ensino apostólico a igreja quando o Paulo elegeu indicou Timóteo e Tito para eleger os presbíteros o que que Paulo falava lá vocês são responsáveis por guardar o povo das falsas doutrinas se tiver entrando falsa doutrina aí vocês tem que repelir então a igreja a igreja era responsável por guardar fielmente a palavra de Deus então quando o cânon foi de fato definido isso aconteceu nos primeiros séculos houve muita disputa nessa época segundo, terceiro séculos para saber quais eram os textos sagrados que deveriam realmente finalizar na Bíblia no que nós temos como Bíblia o que contou também foi esta questão da aprovação da comunidade cristã aqueles irmãos vamos supor que nós fôssemos fazer aqui no vale uma um resgate da história do vale um resgate da história da tradição o que é que nós faríamos nós iríamos consultar quem nossos apóstolos aqui apóstolo Josué apóstolo Zé Sabino as irmãs aí também que participaram por quê? porque são os irmãos fundadores os irmãos mais velhos os irmãos que que estão aqui e que conhecem a história então eles vão dizer para nós assim ó pastor não era bem assim não o que aconteceu na verdade foi isso foi aquilo então a tradição da comunidade cristã ela também serviu como fundamento para estabelecer o cânon então os nossos irmãos registravam as cartas os presbíteros ou pastores daquelas igrejas recebiam essas cartas e a comunidade preservava aquele ensino e preservava aquele documento aquele escrito então Paulo mandou uma carta para Timóteo Timóteo era o pastor da igreja era o presbítero docente da igreja e ele então recebia aquela carta guardava aquela carta reunia-se com os seus presbíteros os seus pares para ler para eles depois lia para a igreja e eles guardavam aquele ensino aquela tradição correto? então por isso quando nós somos chamados de tradicionais nós devemos entender que esta é a razão pela qual nós somos tradicionais a nossa tradição não é uma tradução de usos e costumes necessariamente ah pastor nossa igreja é tradicional então nós nunca vamos trocar esses bancos aqui porque eles são tradição não é nesse sentido não é? ah não pastor nós não podemos tirar essa curva aqui pastor porque isso aqui é vem desde Simonton né? a gente não pode tirar porque vai mudar não a tradição não é isso claro nós temos que manter a nossa a nossa vamos dizer assim nossa identidade temos né? temos que manter a identidade da igreja mas o que eu estou querendo explicar para os irmãos que o argumento da tradição no caso da tradição evangélica não é este a tradição evangélica ela se mantém a partir do ensino dos apóstolos essa é a nossa tradição como que a igreja cristã ela vivia na época dos apóstolos como ela viveu na época da reforma como ela viveu na época dos grandes avivamentos então essa é a tradição que nós consideramos como sendo válida não a tradição estabelecida por homens né? Paulo por exemplo critica aqueles que viviam tradição de homens ele fala olha vocês estão querendo manter tradições humanas rudimentos de homens o que são essas tradições humanas de que Paulo se refere são aqueles ensinos que os homens pregavam no judaísmo e que queriam agora que os cristãos continuassem fazendo Paulo falou não gente isso acabou não precisa mais você guardar os dias santos não precisa mais você obedecer aquela dieta sagrada do judeus a circuncisão na carne essas coisas não precisam mais porque elas foram superadas então esse tipo de tradição não precisa manter nós temos que manter a tradição do ensino a tradição da fé cristã a tradição da nossa identidade como cristãos então isso nós temos que manter essa é a tradição por isso nós somos tradicionais no sentido de que nós somos apegados a tradição do ensino apostólico ok meus irmãos então esses três elementos básicos eles justificam o porquê nós cremos nos 66 livros que nós temos na nossa bíblia a questão apostólica os apóstolos atestaram o antigo testamento Jesus citou o antigo testamento por várias vezes estão a várias citações no novo testamento do antigo testamento então a apostolicidade que é esse caráter didático desse ensino dessa tradição apostólica o caráter da unidade e da harmonia que é a questão da bíblia não se contradizer internamente o que ela afirma em apocalipse ela afirma nos salmos ela afirma em daniel ela afirma em gênesis de gênesis apocalipse nós encontramos esta unidade esse fio condutor conforme disse o pastor o teólogo bíblico van groningen ele chama de fio dourado que vai do início até o fim Deus conduzindo a história até chegar no final ali então essa unidade é a harmonia e terceiro lugar o testemunho da comunidade cristã a própria igreja recebeu esses textos como sendo palavra de Deus e então eles recebendo esses textos como palavra de Deus eles sustentavam esses textos de maneira que eles fossem reproduzidos por todas as comunidades e aceitos pelas comunidades como palavra de Deus então isso é muito importante vamos ler aqui para a gente finalizar então primeira aos Tessalonicenses capítulo 1 primeiro aos Tessalonicenses capítulo 1 vamos ler vamos ler do 2 ao 7 vamos ler o trecho todo para fazer bastante aliás vamos ler do 1 ao 7 que aí a gente lê também os autores por exemplo irmãos aqui quando diz aqui Paulo Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses olha que interessante nós temos aqui a menção de três nomes então por que a gente fala que é só a carta de Paulo eu podia chegar no culto e falar assim irmãos vamos ler a carta de Silvano aos Tessalonicenses por que a gente lê Paulo porque Paulo é o principal Silvano e Timóteo foram auxiliares provavelmente um deles escreveu um deles participou com ele em oração quer dizer então é esses detalhes da Bíblia são muito importantes para a gente perceber Paulo menciona que ele tinha um problema de visão lá na carta aos Gálatas ele não diz assim eu estou com problema de visão mas ele diz assim vede com que grandes letras vos escrevo então provavelmente os intérpretes entendem ali que Paulo estava com problema de visão alguns até dizem que era o tal espinho na carne que ele estava com algum tipo de catarata glaucoma alguma coisa assim que impedia dele enxergar com de maneira mais clara talvez ele estivesse quase ficando cego e aí ele em Gálatas ele fala assim vede com que grandes letras vos escrevo porque lá ele escreveu sozinho aqui nessas outras ele possivelmente foi amparado pelos seus irmãos que ele ditava e os irmãos escreviam para ele então possivelmente Silvano e Timóteo revezaram nessa nesse secretariado aí né como fazendo o papel de escriba e de Paulo mas vamos ler aí do 1 ao 7 para a gente finalizar então vamos ler juntos Paulo Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo graça e paz a vós outros damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor tendo recebido a palavra posto que em meio de muita tribulação com alegria do Espírito Santo de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia então qual é a ênfase aqui a ênfase aqui é exatamente no fato de que Paulo por duas vezes menciona que esses irmãos eles receberam o que a palavra qual palavra palavra apostólica e aí ao receberem a palavra apostólica o que que eles fizeram versículo 6 eles se tornaram imitadores de quem do apóstolo desta palavra então a comunidade cristã era responsável por preservar o ensino apostólico e aí para fechar capítulo 2 versículo 13 13 e 14 aliás só o 13 mesmo podemos ler só o 13 vamos lá 2 13 outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus acolhestes não como palavra de homens e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes ficou claro irmãos então a comunidade cristã ela autenticava a palavra do apóstolo e Paulo elogia os crentes de Tessalônica dizendo olha vocês foram capazes de receber a minha palavra não como palavra de homem mas palavra de Deus que de fato é e além disso vocês repercutiram essa palavra na Macedônia e na Acaia então veja o cânon das escrituras ele pode ser por nós hoje reconhecido como palavra de Deus repito por esses três aspectos apostolicidade os apóstolos que construíram o fundamento do novo testamento e citaram o antigo testamento como base segundo a unidade e a harmonia das escrituras elas não se contradizem e terceiro pelo testemunho da própria igreja comunidade da fé que atestou autenticou testemunhou na sua própria vida eclesiástica o fundamento basilar da palavra de Deus que é a sagrada escritura por isso é que nós então afirmamos que estes são os livros chamados canônicos e a confissão ela é bastante equilibrada ao dizer no parágrafo terceiro que os livros geralmente chamados apócrifos não sendo de inspiração divina não fazem parte do cano da escritura não são portanto de autoridade na igreja de Deus nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos então veja que a confissão ela não joga fora os livros apócrifos ela só diz que são escritos humanos então você pode ler macabeus como você lê um livro de história história mundial como você lê um livro qualquer de uma pesquisa histórica você pode ler Tobias para entender a história pode ler mas ali não é palavra de Deus não tem autoridade de doutrina eu não posso chegar aqui e dizer irmão segundo o livro de sabedoria segundo o livro de sirac segundo o livro de macabeus isso e tal Deus disse isso eu posso mencioná-los como livros históricos mas não como autoridade para a igreja e aí eu posso ler e aí eu posso ler e aí eu posso